Parece uma pistola, uma metralhadora, bazuca, bazuca, parece uma pistola O armamento dela é a bunda dela, o armamento dela é a bunda dela Parece uma pistola, uma metralhadora, bazuca, 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 Ele pintou, atirou Isso, gostou, vai Vai Isso, chegou seu momento Este momento é agora e pina a bunda A sua bunda é a arma E você vai tirar É guerra mundial, não é mundial não, é mundial E isso Oh, 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 oh Caraca Parece uma pistola Uma metralhadora Bazuca Bazuca Parece uma pistola Uma metralhadora Bazuca Bazuca Quando ele pina a bunda E começa a atirar Isso não para Não para, menina E pintou, atirou Prato Vai E pintou, atirou, atirou Vai